Gente, estou aqui do lado dessa mulher maravilhosa, talentosa, empoderada. Sou fã real e estou muito feliz de estar aqui conversando com você, Lana Piovani. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito grata pela gentileza e ela, Gil. E pra falar, ela é uma boita pessoalmente ainda, viu, gente? Que é isso. Há quanto tempo você não vê o Faustão? Eu estou há três anos em Portugal. Uns quatro, cinco anos. Como é que é estar o coraçãozinho assim, né? Tanta coisa mudou, a gente passou por uma pandemia, isso e aquilo, agora a gente volta a gravar. Olha, na verdade, eu vim num clima muito festivo e muito celebrativo, assim. Porque acho que ciclos se encerram e outros se iniciam. Eu acho que isso faz parte da vida. Eu acho isso extremamente positivo. E eu conheço o Fausto, sei que ele adora São Paulo. Pra ele era um custo ir pro Rio de Janeiro pra fazer as gravações lá. Eu acho que vamos ter um, como é que a gente fala? Nutella e raiz. Eu acho que a gente vai ter um Faustão mais raiz. E a galera tava torcendo pra isso, né? A gente tava com saudade da época do Perdidos da Noite, né? Eu acho que ele vai se divertir. E com isso, tanto os convidados, quanto os espectadores também vão aproveitar mais. Hoje tem o quadro, né? Grana ou fama, né? Uma polêmica que a gente tá querendo causar aqui. É muito difícil a pessoa escolher entre grana ou fama. Hoje em dia, se fosse pra você escolher na sua vida, grana ou fama... Não tenho a menor dúvida que eu escolheria grana, lógico. Qual é a parte mais difícil, assim, da fama? Qual é o lado bom e o lado ruim de ser uma pessoa famosa? Não sei se tem algum lado bom. O que eu acho que é bom é você ter sucesso no que faz. Fama é uma coisa, primeiro, que é efêmera. Segundo que você não precisa estar fazendo alguma coisa relevante, importante ou de qualidade para ter fama. Então, fama pra mim, realmente, é uma coisa qual nunca fez os meus olhos brilharem e nunca foi o meu interesse. Aliás, só me deu dor de cabeça. Agora, grana, né, gente? A gente tem que pagar conta, né? E fama não paga conta. O que paga conta é grana mesmo. No Brasil, o que você acha? Que tipo de artista tá faltando no Brasil? Olha, o Brasil é um celeiro de artistas, né? Eu acho que é de todos os segmentos. O que eu acho é que não é que tipo de artista tá faltando no Brasil. O que eu acho é que falta oportunidade para o número de artistas que há no Brasil. Então, por exemplo, o Fausto trabalhando de segunda a sexta num programa como esse já amplia isso. Exatamente. E aí eu acho que as pessoas vão ter mais oportunidade. O que a gente, apesar de ser um celeiro de arte e ter milhões de habitantes, a gente ainda é muito fechado naquele nicho comercial que os reis do capitalismo nos vendem e dizem esses são os ídolos desse ano. E, infelizmente, a população consome, porque a população consome os pacotes que a mídia oferece. Oferece não, né? Impõe. Eu acho que você vai me xingar, mas o pessoal, o povo quer saber se você entraria... Ela xinga, mas, ai meu Deus, o pessoal quer saber se você entraria para um reality show. Ela até entraria, mas assim, depende do contrato, depende do valor, depende do lugar. Por exemplo, um reality show aqui no Brasil, eu teria que ser muito bem paga e teria que ter várias condições. Por exemplo, não dividir a cama com ninguém, não ser filmada tomando banho, esse tipo de coisa. E um contrato absolutamente zilionário. Mas assim, como uma participação especial, eu tenho três filhos, né? Não existe a menor chance de eu ficar dois meses sem comunicação com os meus filhos, fechado em algum lugar. Nada disso. E agora a gente vai falar que a gente falou, seus filhos, mães de três filhos maravilhosos. A gente quer falar de maternidade. Muita gente romantiza a maternidade ainda, mas a gente sabe que existem as dores e as delícias da maternidade. Como foi para você? Olha, foi uma delícia, mas eu, por ser analisada, já sabia que existiam muitas dores. Até porque já sabia desse equívoco da glamourização da maternidade. E vivi as minhas dores. Porém, aprendi, me acho uma baita mãe e acho que mãe e pai, enfim, não é só gerar e parir, mas você tem que ter vocação para tal. E eu tenho vocação para ser mãe, então eu estou super bem. Passo os meus perrengues, mas graças a Deus estou bem no lucro. Passo os meus perrengues.